Ana escreveu 5 números em uma folha de papel, escondendo cada um deles e somando os outros 4. Ela obteve os seguintes resultados, 29, 32, 35, 39 e 41. Qual é a soma do maior com o menor dos números que Ana escreveu? Então se liga aí, curtam o vídeo, faça sua inscrição e seu comentário e vamos para a resolução. Então nós temos 5 números, A, B, C, D e E. Então ela escreve de 4 em 4 a soma deles, ou seja, a primeira soma eu vou esconder o A e vai sobrar o B, o C, o D e o E. E será 29, a primeira soma, a primeira equação. A segunda vai ser A mais C mais D mais E igual a 32. A terceira soma será igual a A mais B mais D mais E, que será igual a 35. A quarta soma será igual a A mais B mais C mais E, que será igual a 39. E a última soma vai ser A mais B mais C mais D e será igual a 41. Então são essas as somas. Agora a pergunta é calcular o maior número e o menor número desses 5. E para fazer isso eu vou somar essas 5 equações. E somando elas a gente vai obter 4A mais 4B mais 4C mais 4D mais 4E do lado esquerdo. E do lado direito a gente vai obter 29 mais 32 mais 35 mais 39 mais 41. E essa soma vai dar igual a 176. Ou seja, 4A mais 4B mais 4C mais 4D mais 4E é igual a 176. Então dessa forma se eu dividir por 4 os dois lados, eu vou obter a soma A mais B mais C mais D mais E igual a 176 dividido por A4, que dá igual a 44. Agora a gente vai subtrair essa soma dos 5 números menos cada soma dos 4 números. E você vai ver que A mais B mais E mais D mais E menos B mais C mais D mais E é igual a 44 menos 29. Ou seja, isso daqui é igual a 29 de acordo com a nossa primeira equação. E vamos obter 44 menos 29 igual a 15. E aqui cancela o E com o E, o D com o D, o C com o C, o B com o B e sobra só o A, ou seja, o A igual a 15. Então dessa forma, subtraindo a soma total, obtemos A igual a 15. Se eu pegar aquele resultado, subtrair da segunda equação, eu vou obter 44 menos 32, sendo igual a B. O resultado de B, o valor de B será igual a 12. Subtraindo o resultado de A mais B mais C mais D mais E, menos essa terceira equação, vamos encontrar C igual a 44 menos 35, ou seja, o C vai ser igual a 9. O D será igual a 44 menos essa quarta equação, ou seja, A mais B mais C mais D mais E, menos essa quarta equação, que vai ser igual a 44 menos 39, que é igual a 5. E o E vai ser igual àquela equação tomada, que tem valor 44 menos essa quinta equação, ou seja, 44 menos 41, que dá igual a 3. Então o maior número é o 15, que é o valor de A, A igual a 15 é o maior número, e o valor de E, que é igual a 3. E a soma deles dois é igual a 18, que é o item D. Então é isso pessoal, curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e valeu, até a próxima!